Olá, eu sou o Rodrigo do blog Linha de Chegada e neste LC News iremos falar um pouco sobre o Jaguar F-Type British Design. Com o modelo, a Jaguar relembra o Reino Unido no primeiro lançamento de 2016 da montadora. A edição limitada do esportivo faz diversas referências sutis à terra de origem da marca, principalmente no que diz respeito à bandeira britânica. O modelo chega ao mercado em 4 tonalidades, vermelho, branco, azul e preto, as mesmas presentes no estandarte real, nas versões coupé e conversível. Com motor 3.0 V6 Supercharged, com 380 cv, o veículo faz de 0 a 100 km por hora em apenas 4,8 segundos, com velocidade máxima de 275 km por hora. O novo F-Type apresenta ainda a logo British Design, nas partes traseira e dianteira do veículo, assim como nos encostos de cabeça e nas soleiras das portas. O interior em couro preto apresenta costura contrastante em vermelho, branco e azul. 4 unidades do carro desembarcam no Brasil até o meio do ano. Os valores, assim como as versões disponíveis do F-Type British Design no mercado nacional, ainda não foram divulgados. E esse foi mais um LC News. Deixe seus comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e de assinar o nosso canal. Não deixe também de seguir nossas redes sociais para receber as principais notícias do automobilismo nacional e internacional, bem como dicas e curiosidades do mercado automotivo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.